Com toda a humildade do mundo, é claro Como é a minha pessoa Agora que você já derrotou Mas o inimigo, seu ideal, vencer Dar um dia ao preço de Iratividade, os seus sistemas Eu raciço sua cor Por quanto tempo mais Poucos braços se levantaram Poucos braços se levantaram Eu não me senti num show de hardcore, bicho Essa porra é ou não é o verdadeiro movimento? Tomou de novo Agora que você já derrotou Mas o inimigo, seu ideal, vencer Dar um dia ao preço de Iratividade, os seus sistemas Eu raciço sua cor Por quanto tempo mais Vem com seu calor Eu não me senti num show de